Você não vai acreditar, o meu irmão inventou que agora é youtuber. Mas o pior é que essa história tá dando certo. Todos os meus amigos estão seguindo ele. Todo mundo assiste ele, comenta. Só ficam falando dele. A galera inteira sabe que ele é o meu irmão. E eu? Eu tô cheia de vergonha. Não é inveja. Mas sabe, o pessoal é o meu amigo, não o dele. Não quero criar um canal pra mim. Não quero atrapalhar o sonho do meu irmão. Mas do jeito que está, não dá pra ficar. Será que isso é o maior sinal de inveja? Será que eu estou com o ciúmes dos meus amigos? O pior, estou com o ciúmes do meu irmão. Eu já arrisquei assistir alguns vídeos dele. Sabe que o cara manda bem? Vou deixar de ser irmão pra ser fã. Ou melhor, vou ser sua empresária.